O segundo exercício de hoje é o seguinte, nós vamos fazer agora improviso sem rima. A regra é o contrário, não pode rimar. Se rimar, perde. Depois vocês façam em casa e a ideia é a mesma do livro. Qualquer padrão similar de rima forjada já é considerada como rima e ele não pode rimar ao longo do texto todo. Então, se eu falei ao contrário, depois de 17 versos, se eu falar dicionário, já rimou em algum momento. Então, nós vamos testar a nossa diversidade de ideia, de condução de pensamento e de vocabulário, só que sem repetir no padrão da rima. Para ficar mais legal, eu vou pedir para lá atrás da câmera falar um tema para eu rimar sem rimar. Educação, como tem? Educação, ok. O tema é educação, eu não posso rimar. Se o tema é educação, agora eu vou correr, vou falar sobre o que eu tenho que... Aí, eu já ia falar, aprender o rimar, é muito difícil. De novo, o tema é da educação. Estou na USP, está tendo uma palestra, foda, assisti e já aprendi. De novo, estou na USP falando de educação, não é sobre ser alienado. Está entendendo o que eu quero te falar? Então, comece a refletir, comece a sintetizar. Vou tentar, vou tentar de novo. Sempre respeitando o beat. Educação, vou falar de Paulo Freire, de outros poetas, atletas, já rimando. De novo. Se a gente não é educado, não tem o que comemorar. Nosso país precisa investir na educação, desde a infância até a vida adulta, também cultural. Presta atenção, pode ser no interior. A gente tem que ser sempre dialético. Ao mesmo tempo, nunca robótico. É muito difícil não rir lá. A última tentativa. Educação é uma coisa importante para a vida cotidiana de pessoas do mundo inteiro. Não importa qual é a nação, pode ser em qualquer lugar desse planeta. A gente precisa ler e também colher, coletar informação. Ela falou que eu já rimei, é isso? É complicado. Difícil fazer esse serviço. Quando você começa a improvisar versos no beat com a obrigação de não rimar, automaticamente seu cérebro começa a separar os grupos que rimam para você não repetir. Então você está fazendo o que você precisa fazer no freestyle, que é identificar as rimas e separar por grupo para você usar de improviso, só que sem a pressão de fazer isso. E na verdade até com a pressão contrária, o que faz você agrupar sem perceber. E aí quando você volta a rimar, essas palavras já foram agrupadas. Você fez isso fisiologicamente. Se você já agrupou as rimas, independente se era para usá-las ou não usá-las, elas já estão agrupadas. Não quer dizer que elas estão decoradas. Agora fazer o contraste. Uma forma da gente ganhar consciência de uma coisa é através dos contrastes. E a gente está contrastando o rimar com o não rimar. Agora eu vou fazer uma rima de educação. Sou. Chega só, baby. Vou falar do Paulo Freire. Maybe. Vem aqui. Tenho muita rima para falar de educação, que ela é tão fundamental quanto o arroz e feijão. Depois do arroz e feijão, adiciono camarão. E se estiver na pós-graduação, vira um camarão. Presta atenção, mas não é para você comprar um carrão tipo camaro. Mas nada impede de ter um carro. Não precisa ser caro, mas precisa ter informação, inteligência. Não necessariamente influência, Mas fluência na hora de dialogar, de falar. Não é só consumismo, não é só comprar. A gente tem que se educar na hora de fazer se relacionar. Pode crer, eu ia me perder, mas eu já me achei, já me encontrei. Eu mostrei que dá para fazer a rima muito bem. Quando você volta desse contraste. Fazendo aqui a rima, o livro era hip hop a lápis. Eu estudo para não ser um traste. Fazendo a rima boa como se não bastasse. Presta atenção nesse flow, nessa métrica. Olha que poética, olha que estética. Presta atenção se você está estudado, está entendendo o que eu falo. Está ligado? Esse é o caso, que não é raro. Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Te explico, consultor de moda não. Consultor de Rima. Tchau. Tchau.